Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragem Sim, vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragem Sim, vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragem Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra... Galera, tudo bom? Bom, meu nome é Patrícia Eu sou a tia da debutante da Lê E vim falar um pouquinho hoje sobre os ensaios O aniversário da Letícia Não, que isso tá horrível Então, me pediram pra falar Sobre o ensaio da festa dos contos da Lê Vamos lá Não sei o que eu falo Ela tá mal pra caramba Cara, a Matrícia me coloca em cada furada O que eu vou falar? Gente, vocês dançam muito bem Oi, gente Sou a tia do Baile do Jaca Que é como o pessoal... As crianças dos ensaios me chamam, né? Porque sempre que a gente consegue pegar Uma coreografia tem a comemoração do Baile do Jaca Baile do Jaca Enfim, eu sou a tia da Lê Lê A debutante Então, a gente tá pegando pesado nos ensaios Estamos pegando firme Pra poder no dia da festa Aquele show Música Com a ajuda também, né, da Aline, da DJ Tiane, DJ Tiane também ajuda bastante no som, eu e o Lelê a gente ensaia as coreografias, bom, algumas, né, a maioria das coreografias são feitas pela Aline, ela que tem mais paciência com isso, eu já sou mais assim na parte da balada, a gente já ensaia mais a parte da balada, porque eu sou mais baladeira, entendeu? Então, a gente tá pegando firme nesses ensaios aí, só faltam três meses pra poder acontecer a festa, e agora a gente tem que ir com vontade, com força, porque já já tá aí os contos dali. E agora vocês vão assistir o meu vídeo aí, que eu ensaiei os meninos, eu e a Lelê ensaiamos os meninos, e não reparem muito em mim, entendeu? Porque eu erro algumas partes, eu erro, não, não sou aquela dançarina profissional. Olha a caminha, cadê que tá certa? E agora vocês vão assistir o meu vídeo aí, que eu faço? E aí, eu falei... E falar um pouquinho dessa galerinha aí que é rasa, que tá dando o seu melhor, todo sábado, pra poder acontecer o espetáculo da festa da Letícia. É, cada semana que passa, eles evoluem mais, eles pegam mais rápido as coreografias, os meninos, inclusive, semana passada a gente pegou firme neles na música Fuleiragem, que a gente ensaiou, eu e Letícia ensaiamos eles. Pegaram muito rápido, tipo, muito rápido mesmo. Bom, acho que é isso, se for falar aqui de cada casal, vocês vão dormir aí, atrás do celular. Iris, te dá uma esporrada pra você tomar jeito, hein, garota? Pegar o cabo de vassoura agora, quando você for dançar, pra ver se você toma jeito. Beijo, gente, até a próxima semana. Galerinha, sou... não. Os meninos arrasaram, arrasaram... nós... Hum, tudo bem. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Amém.